Essa parada de superpoderes, né, que você falou que você não precisa ser especial pra poder exercer. Isso eu acho maravilhoso, porque isso já demonstra uma certa ciência mesmo, né, uma coisa que são todos capazes de fazer e tal. Você deve ter estudado técnicas, etc e tal, e só pra gente entender, porque, por exemplo, eu já tive, por exemplo, paralisia do sono, assim, muito raramente, assim, uma vez ou duas, sei lá. Mas, assim, como que você trabalha hoje pra chegar nesse lugar ou ir, ou ir, como as pessoas devem buscar esse conhecimento se elas querem fazer isso, por exemplo? A paralisia do sono é um dos fenômenos, quer dizer, uma das opções que no momento da saída pode, assim como a estado vibracional que eu falei, assim como algumas outras oscilações que acontecem no processo, ou uma outra coisa que é a autobilocação consciencial, que é quando você deita, levanta e vê seu corpo. Então, nem sempre todas as coisas acontecem, mas acontecem eventualmente. Tem várias formas, então não quer dizer que você vai fazer e vai chegar na catalepsia projetiva. Tem horas que você faz, existem técnicas energéticas, essas que podem ser baixadas no site viagestral.com, que é meu site, ele tá centralizado tudo ali, e são gratuitas. Todo projeto é gratuito lá, as técnicas, os cursos e tudo mais. Essas técnicas, existem duas coisas diferentes, uma coisa é a técnica, outra coisa é quem faz a técnica. A mesma coisa é o condutor de um carro. Uma coisa é um carro apto, outra coisa é o cara apto a conduzir o carro. Então, quando a gente fala de técnica, eu tô falando do carro. O que você vai usar pra se locomover. Mas como você vai controlar isso, aí tem a questão consciencial, quer dizer, equilíbrio, as questões emocionais. Em princípio, você não precisa se preocupar com isso. O que existe, em princípio, é, existe uma coisa antes de sair do corpo, que é o sistema energético. Por isso que é isso que a gente fala de técnicas. Nós temos o corpo físico, que é esse que tá aqui. O sistema energético, que faz um intermédio entre o corpo espiritual, que tá em outra dimensão. Esse, sim, está em outra frequência, que nem tem acesso ao corpo físico. Tudo é feito pelo sistema energético. Inclusive, até os espíritos encostam na gente pelo sistema energético. Então, quando a gente fala de técnicas, inclusive, você entra em catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono, pelo seguinte fator. Você começa a adormecer. Às vezes, a melhor forma de entrar em catalepsia projetiva é com o sono. Ou você tá com muito sono e começa a perder aquela coisa, até que você... O corpo dorme mais rápido do que a consciência. O corpo, você tá relaxado, o corpo adormece e você fica. E quando esse processo te fica, você tenta se mexer e não consegue. O que aconteceu ali? O corpo adormeceu. Aconteceu uma pequena, às vezes, descoincidência, que a energia começa a soltar e você perde o controle do corpo físico, principalmente porque ele tá em onda mais baixa, cerebral. Isso é uma das coisas que faz. Então, a técnica energética tem a seguinte função, de você... Se o que separa são as energias, tecnicamente falando, se você mexe nas energias, você afasta os dois corpos. Só que não é só isso. Isso é a parte técnica que eu falei, o veículo. Quem controla o processo é a consciência. Então, manter-se em lucidez depende de treinamento diário. Quer dizer, você... Assim como uma pessoa não aprende a dirigir num dia, e ela nem aprende a ficar boa dirigindo num dia, ela depende de algum tempo pra ganhar habilidade, confiança, como funciona o carro, a distância das coisas. Cada carro, inclusive, tem uma sensibilidade, um exemplo. Cada pessoa tem uma forma diferente de fazer as coisas. Então, é disso que a gente fala muito. As técnicas são legais, mas quem controla as técnicas é a pessoa. Então, não adianta nada ela pegar uma... Como muitas jovens, pegam e vão logo fazer a técnica como se fosse uma coisa de X-Men. E não é só isso. Existe todo um processo de controle. Por isso que sair do corpo é difícil. Por isso que as pessoas saem inconscientes. Porque tem que vencer o sistema energético. Você tem que vencer... Tem a questão difícil também. Quantas pessoas você conhece que falam de proteção astral na vida? Você e o Wagner. Exato. Então, você não tem nem culturalmente exemplos visuais. Então, na verdade, nós vemos num mundo onde se fala de trabalho, dinheiro, namoradas, filhos e essas coisas normais da vida. Então, até isso é utópico. Até nisso você vive meio sozinho. Mas como um exemplo de técnica, vai a 1.1, assim... É, a gente começou... Eu sou músico e também conheci adições, né? Eu comecei fazendo técnicas mais ligadas à visualização. Que você deitava, começava a pulsar determinadas partes. As energias se concentram nas pontas. Inclusive, no corpo físico também. Nas energias. Por exemplo, uma pessoa que está mais, inclusive, médium, ou uma pessoa que está mais densificada, ela costuma ter mais dor de cabeça. Inclusive, ela está com dores nas juntas. É o sistema energético. Você começa a pulsar primeiro os joelhos, pés. Todos os lugares que estão mais voltados ao centro de força. Aí, depois disso, a gente começa a fazer uma pequena movimentação. E é tudo feito por visualização. Essa foi a técnica 1. A técnica completa 1. Tá? Depois, a gente foi avançando esse processo. Até a técnica completa 3. Eu fiz a 1, a 2 e a 3. Está tudo lá no site. Viajeastral.com Você ainda usava muita visualização. Por causa desse processo, a gente começou a desenvolver algo que diminuísse a visualização. Então, eu fiz a 4. A 4, eu descobri através do Tai Chi, mexendo as energias. Se você usar as suas mãos, você diminui a necessidade de pensar. E muita, não sei você, mas se eu pedir para vocês, visualiza uma bola branca. Quem tem facilidade de vocês dois aqui? Uma bola branca na sua cabeça. Você tenta sentir. Aí, você fica, pô, eu não consigo. Se você pega as suas mãos e fala, coloca as mãos sobre a cabeça. E, como se fosse a tempo, sabendo o que está fazendo. Você vai perceber que você consegue começar a sentir. Ou começa a movimentar as energias com as mãos. Ou toca no, devagar, ou a mão perto do chakra frontal. Onde você começa a movimentar. Isso começa a acontecer. Essa foi a técnica completa 4. Está incluso ali. A pulsação, a esterilização, a absorção, a circulação. Alguma coisa de respiração e a movimentação com as mãos. E a gente está trabalhando no A5. Esta é inovadora. Porque ela vem com todas essas coisas mais. Dois fatores importantes. Os sonhos binaurais. E a não necessidade de... O medo. A utilização do medo. Mas de forma positiva. Explico. Eu estava fazendo uma época, um experimento. E eu percebi que toda vez que a gente sente medo. A gente aumenta de forma considerável a concentração. Se você tem medo, você se arrepia. Se você está passando um corredor com medo. Seu corpo se arrepia. Aquilo é parte do sistema energético respondendo. Toda vez que você tem um grande arrepio. Por medo. Você está movimentando o seu sistema energético. Ainda que de forma negativa. Então, existe um processo que vai ser assim. Você vai deitar. A técnica começa a se dar play. Aí você relaxa, respira. Alguém abre a porta. E vai entrar um guia espiritual. Com som binaurais. Eu vou usar microfones 3D. Você percebe que ele está vindo naquela direção. Ele chega do seu lado esquerdo. Ou direito. E vai falar. Nós vamos começar uma técnica juntos. Essa ideia de externo. Ela movimenta muito forte o sistema. E você vai saber onde está. Agora vamos aqui aos seus pés. E eles vão começar a vibrar as energias nos pés. Então, você vai sentir que o foco do som está nos pés. Então, isso diminui a necessidade das mãos. E com fones estéreos. E aumenta a sensação de onde está a posição do som. Então, são dois pontos diferentes que vai fazer. E tem funcionado. Quando você usa as duas coisas juntas. Que é o atributo externo. Mais a percepção de onde está. Funciona melhor. E melhora a capacidade de fazer as técnicas. E atributo externo. Eu posso responder. Eagermos para te skincare.